Nesse vídeo eu vou te mostrar como identificar e colocar o óleo correto no carro do seu cliente. O editor, o editor, o cara, roda a vinheta aí. Roda a vinheta? Isso, isso. Roda a vinheta. Não é você que faz a edição dos vídeos? Roda a vinheta aí. Mas como eu faço isso? Aperta qualquer botão aí. Roda a vinheta aí, editor. Tá bom. Olá, seja bem-vindo à Escola do Frentista, um canal para abastecer o seu conhecimento. E você, já é inscrito aqui no canal? E você quer aditivar o seu atendimento aí na pista? Isso, 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 isso. Então já mete o dedo aqui e se inscreva. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui da nossa escola. No último vídeo aqui do canal, falamos sobre lubrificantes. O quê? Você não assistiu? Bom, como eu sou um cara legal, vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Assiste lá depois, eu tenho certeza que o conteúdo vai te ajudar. Bom, mas hoje eu quero te mostrar como você faz para identificar o lubrificante correto para o possante que encostar aí na pista. É preciso ter muito cuidado, pessoal. Muitas vezes o cliente não tem conhecimento sobre o óleo indicado para o carro dele. Aí ele chega no posto e te pede um óleo mais barato. Já avisei que vai dar merda isso. Toma cuidado. O óleo mais barato muitas vezes não atende à especificação técnica do motor. Na verdade, pessoal, quem vai determinar o óleo que vai ser aplicado nesse carro é o fabricante dele. É a montadora, pessoal, que vai indicar qual viscosidade, qual classificação API devemos utilizar. Deixa eu aproveitar aqui e fazer um pequeno comentário com você. Pessoal, criou-se um mito dizendo que o óleo mineral é para 5 mil, o óleo semissintético para 7 mil e o óleo sintético para 10 mil quilômetros. Mais uma vez, quem determina a quilometragem a ser rodada com um determinado tipo de óleo é a montadora do veículo. Procura aí na embalagem do lubrificante. Vê aí se existe alguma indicação para o óleo rodar uma determinada quilometragem. Procura aí na embalagem que eu vou procurar aqui. É, pessoal, não encontrei. O que diz aqui é para a gente seguir as recomendações do fabricante do veículo. Então não induza o seu cliente ao erro. Não existe óleo para 5, para 7 ou para 10 mil quilômetros. Quem vai determinar o período de troca é o fabricante do carro. Ok, ok, Fernando. Mas aqui no posto, como eu faço para identificar esse óleo para o cliente? Hã? Não, 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 não. Olha, muito simples, Tião. Você pode consultar o manual do veículo. Lá você encontra a viscosidade recomendada e os períodos de troca. Outro caminho para você identificar, Tião, é olhar a etiqueta fixada no parabrisa do carro do seu cliente. No posto, você tem uma excelente ferramenta que vai te ajudar em muito a identificar o óleo correto. É a tabela de lubrificação. No início, ela parece ser um pouco confusa. Mas ela vai te mostrar qual lubrificante usar e a quantidade de litros que você coloque em determinado carro. Em alguns postos, você tem um computador na pista ou na troca de óleo com acesso à internet. Existe um site que você pode fazer uma consulta e ver a aplicação correta para aquele carro. Eu vou aproveitar e deixar o link desse site aqui na descrição para você. E se depois de tudo isso, você não encontrou o óleo correto, pergunta aí para o seu amigo trocador de óleo. Afinal, amigo é para essas coisas, né? Que mentira! E se mesmo assim você não encontrar o óleo, cara, chama o Batman. Ô, Cavaleiro de Gotham, ajuda nós aqui, cara, a encontrar o óleo correto. Porque a gente não está conseguindo. Olha, como sempre, eu me coloco à disposição para esclarecer alguma dúvida que você possa ter. Ficou com alguma dúvida? Então escreve aqui embaixo para mim que eu vou te responder. Bom, espero ter te ajudado a entender um pouco mais sobre lubrificantes. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha para mim. Ele ajuda muito a divulgar esse vídeo para outras pessoas que não conhecem o nosso canal. Aproveita também e manda esse vídeo para todo mundo aí no zap. Para todo mundo mesmo. Manda até para o teu gerente. Manda para ele. Bom, eu vou ficando por aqui, mas deixo o meu abraço para você. A gente se vê na pista ou no próximo vídeo. Tchau! Música Música Tchau, tchau.